Com Cristo Com fé combate Ser fervoroso Tu vencerás com valor Cristo promete Ao vitorioso O galardão de esplendor Em Cristo tens a divina mercê Em tudo vitorioso serás Ser corajoso combate com fé Caminha com Cristo e vencerás Com fé combate Ser fervoroso Tu vencerás com valor Cristo promete Ao vitorioso O galardão de esplendor Ao que vencer disse Cristo Cristo Jesus Seu nome do livro não riscarei Receberá no seu reino de luz O galardão do Senhor nosso Rei Com fé combate Ser fervoroso Tu vencerás com valor Cristo promete Cristo promete Ao vitorioso O galardão de esplendor O galardão do Senhor